Que Deus abençoe ricamente a sua vida. A palavra de Deus diz pra mim e pra você, eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Então nós estamos buscando nessa campanha de 150 salmos. Hoje nós vamos meditar no salmos número 61, onde Davi confia em Deus como seu refúgio. Salmos 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra aclamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim. É uma torre forte quanto o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deixe-me a herança dos que temem ao teu nome. Por longos os dias do rei, os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe a misericórdia, a verdade que preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome, perpetuadamente para pagar os votos do dia a dia. Então, Salmos 90 e Salmos 61, ele diz que desde o fim da terra aclamarei. Quando escreveu este Salmo, Davi estava em uma terra distante. Fugindo da perseguição do próprio filho Absalão, logo no começo ele expressa dor, angústia, falta de ânimo, mas em seguida a confiança no Deus Altíssimo. passa a ser revelado no versículo 3. Ele diz, Habitarei no tabernáculo para sempre. Então, no versículo 3 e 4. A sua alma cansada desejava habitar no tabernáculo de Deus, pois ali estaria protegido. Temos no Senhor mais elevada segurança do que nos ajudará, quanto os nossos próprios esforços. Nada mais puderam fazer de nós, só o Eterno pode fazer além do que pedimos, ou além do que nós pensamos. Então, quando ele fala assim, Desde o fim da terra aclamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha. Então, a rocha alta. Davi se sentia só indistante do santuário. Chegou a dizer que estava nos confins da terra, preso à circunstância, como se fosse o último dos homens. Ele se via impotente, desconhecia, pois assim não tinha força para vencer o sofrimento. No entanto, vislubra o constante entre o seu pequenez. A grandiosidade divina vem em Deus. A única maneira do mal não atingir. Isto vai nos ensinar. Vai ensinar que quando cramamos ao Deus, Ele nos ergue até a si para a rocha alta. O esconderijo perfeito para que possamos abrigar quando a tempestade surgir em nossa vida. Em vez de nos abatermos, hajamos da mesma forma. Correr e subir na rocha, que é infinitivamente maior do que nós. Este é a palavra de Deus. Ó poderoso Deus de Israel, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. Vem, Senhor, derrama do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia deste homem, Pai. Tenha misericórdia desta mulher. Tenha misericórdia de todos nós. Derrama, Senhor, do teu poder. Derrama, Senhor, da tua bênção. Derrama, Senhor, da tua misericórdia. Prepara, Senhor, um caminho em águas tranquilas, Deus. Deus, eu te peço, pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.